Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim ensinar o meu novo coloring Que no caso, gente, ele é perfeito e é no Android, tá? Pra quem tem Android Então gente, olha esse coloring Pera, deixa eu mostrar pra vocês Ó Olha que lindo, gente, em Android E eu vim ensinar ele pra vocês Bom gente, então antes de começar o seu vídeo Já deixando seu dedo no like E é isso, um beijo Bom gente, primeiramente Vou ligar o meu pizão E vocês vão instalar o aplicativo Alictmulton, tá? Alictmulton, gente Alictmulton, gente, é perfeito 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 E aí, gente, vocês vão instalar o aplicativo Alictmulton E vocês vão entrar nele, assim, de boa E vai clicar nesse mais abaixo Vai deixar desse jeito aqui Criar projeto Vai vindo mais aqui Imagem e vídeo Vai adicionar o vídeo que você quer Eu vou querer dar azul Que fica lindo esse coloring nela Mas, gente Vocês podem pegar outra pessoa, tá? E sem coloring, sem nada E você vai vindo aqui Vai clicar no vídeo Vai vindo aqui E aí você vai vindo duplicar uma camada Opa Vai na camada de cima Aí vai homogenização E vai para a cidade E vai em diferença E vai em subtrair Diferença, subtrair Subtrair no 54, tá, gente? 54 Assim E você vai na setinha E aí você vai adicionar Desfoque em oceano Que fica em desfoque, tá? E aí você vai deixar no 210 E aí você vai vir aqui Clicar aqui Você vai no mais de novo Vai com essa forma aqui Clica nela E vai ajeitar ela assim Vai em cor e em preenchimento Vai no branco E aí vai estar essa tela Você vai em uma imaginação Para a cidade Clarear Aí você vai Ai, Jesus Não é aqui não É contraste Você vai em sobreposição E deixar no 100 E aí, gente Vai estar aqui Você vai lá até o final E vai clicar aqui E aí, gente Para salvar Só vim aqui no canto Para salvar Exportar Aí você vai exportar Mesmo assim Preparando para exportar E aí vai ficar assim, gente Então é só você esperar E eu volto E aí, gente Depois de salvar Você vai clicar em salvar E aí você vai sair, né Você vai no aplicativo Prequel Tá bom? Prequel Vai instalar ele Do certinho Oxi Ok Ignora aqui Que eu estava editando Um vídeo aqui Para Decoloring, né E aí, gente Você vai adicionar o vídeo Você editou Na lista Olha, gente Que perfeito Parece ultralight Mas, infelizmente Não é ultralight Na gente Gente, lembrando Que não é meu novo Coloring Por enquanto Tá? Por enquanto Que é perfeito Ah, bom Gente Bom Vocês vão em ajustes Deixar os meus ajustes Que eu deixo, tá? Exposição 17 Contraste Menos 6 Destaques 12 Sombra 100 E a nitidez No 12 Também, né Mas o ajuste, gente E aqui Você vai deixar No 30 No 30 A gente não pode ser Muito forte Porque senão Pega muito E aí Névoa, gente Você vai deixar Mais ou menos No No 9 E aí Você vai Em efeitos Vai lá no final Ih, que na verdade Eu não vou colocar Névoa Aí é só você salvar Desse jeito Só com os ajustes Tá? Gente Então é isso Eu vou esperar Que eu volto Com vocês Tá bom? Gente, lembrando Que talvez demore Um pouquinho Mas no final Fica perfeito Tá, gente? Então é isso Tá, gente? É No final vai ficar lindo Prometo Ai, meus amados Bom, gente Depois de salvar Vocês vão vir Aqui E vocês Vão abaixar O aplicativo Eze Glint Você vai Aqui, gente Em vídeo Vai adicionar O seu vídeo Que você editou E vai Em Full vídeo E aí, gente Aqui tem uns efeitos Mais, gente Você vai Aqui Pro lado E vai achar O efeito 36 E aí, gente Ela vai Tá assim Só que aqui Você vai Deixar Red Aqui Blue E aqui Blue Então vamos lá Red E aqui Você vai Deixar Aqui você vai Deixar Blue E aqui Você vai Deixar Blue E aí, gente Você pode Mudar Ó Se você quiser Um rosinha Mais Assim Você pode Mais Ó Vai Deixar Assim Tá O seu E aí, gente Vocês vão Vim Nessa setinha Vocês Vão Vim Normal E vai Tá processando Aqui Vai Chegar 100% E é Bem rápido Aí você vai Tirando os Anúncios Gente Vai Mais Rápido Ó Você clica Aí Vai Mais Rápido Quando Abaixar Aqui Gente Eu Volto Gente É bem Rápido Então Já Tá Aqui 99% E aí Gente A hora Que salvar Vai Ficar Meio Estranho Assim Mas Vai Ficar Bonito Você Vai Save E aí Gente Você Vai Em Export E aí Vai Exportar O seu Vídeo Assim Na Sua Galeria O Último Aplicativo Que Você Vai É O Color Tune Que Você Tem Que Abaixar Também Se você Não Tiver Esse Daqui É Ele Tá Ele Tem Android Iphone Todos Aplicativos Tem Android Iphone Tá Aqui Você Vai Em Vídeo E E aí Você Adiciona No Vídeo Que Você Editou Lá No Grinch O que Você Vai Fazer Você Vai Vim Nessa Bolinha Aqui No Final Ó Vai Arrastar E Aí Gente Você Vai Clicar Nessa Bolinha Aqui Verde Água Vai Deixar Ela Aqui Mais Menos E Aí Gente Vai Ficar Assim Pra Vocês Vê As Listras Mais Verde O que Você Vai Fazer Você Vai Vim Aqui Clicar Aqui E Você Vai Achar O Filtro Code Que Usam Filtro Soft Fica Assim Mais Ou Menos Mas Aqui Nós Vai Usar O Avalon Que Fica Assim Mas Aí Você Vai Ajustar Do jeito Que Você Quiser Nentals Assim Do jeito Que Você Quiser Você Vai Vim Salvar Aqui Se Você Quiser Pode Usar Os Ajust Aqui Mas Eu Não Não Porque É Meio Diferente Do que Eu Uso Tá vendo É Meio Diferente Mas Você Vai Exportar Assim Exporta Bem Rapidinho Color Tune Tá Então É Isso Gente Muito Obrigada Mesmo Pelo 1 Por 1K 470 Inscritos Eu Nunca Pensei Que Eu I Chegar Nisso Gente Sério Eu Tô Muito Muito Feliz Gente E O Coloring Quem Fez Foi Eu Viu Gente Você Usar DCC Aí Você Coloca Lá Lá No Vídeo CC Aí Você Me Marca Softix Ponto Dunc E E Aí Gente O Seu Vídeo Vai Ter Ficado Mais Ou Menos Assim Mas Não Tá Pronto O Último Aplicativo De verdade É O Alig Timoteo O Alig Timoteo O que Você Vai Fazer Aqui Nele Você Vai Vindo Mais Vai Vindo Mais Vai Deixar Desse Ajeito E Você Vai Colocar O Seu Vídeo Que Você Editou No Color Fortune E Você Vai Vim Duplicar Camada Na Camada De Cima Você Vai Vim Homogenização Para A Diferença Subtrair Você Vai Deixar Um Pouco Mais Claro Por Exemplo No 49 E Adicion E Feito Desfoque Gaussiano Deixa Ele Assim E Você Vai No Mais Faz A Mesma Coisa Só Deixar Um Pouco Diferente No Desfoque Gaussiano E No Outro Lá Sobre Exportar Exportar Mesmo Assim E Vai Exportar O Seu Vídeo Tá Diferente Obrigado.